O calendário já marca a proximidade daquele compromisso anual, a declaração do imposto de renda. Este ano, em virtude da pandemia, o governo prorrogou para o dia 31 de maio, o prazo final para os contribuintes prestarem contas com a Receita Federal. Até a tarde desta terça-feira, 18 de maio, 222.390 contribuintes entregaram a declaração no Rio Grande do Norte. A fonoaudióloga Luísa Flora de Lira ainda não faz parte das estatísticas oficiais de envio. Está de olho para não perder o prazo. Me encontram aquela parcela de retardatários para entregar toda a documentação necessária do imposto de renda. Mesmo sabendo que esse é um compromisso que nós temos anual, juntar esses papéis nunca é uma coisa muito fácil. E agora, durante a pandemia, alguns processos de recolher recibos e declarações afins acabou sendo mais dificultado. Mais de 110 mil contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda no Rio Grande do Norte. Precisa declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. Aquele também que teve rendimentos isentes acima de R$ 40 mil, aquele que comprou e vendeu na Bolsa de Valores está obrigado também, aquele que tem bens acima de R$ 300 mil. A Receita Federal alerta os contribuintes sobre a declaração do auxílio emergencial pago pelo governo durante a pandemia da Covid-19. Se somado a outros rendimentos tributáveis, em valor anual superior a R$ 22.847,76, também são obrigados a declarar e inclusive devolver os valores recebidos do auxílio, incluindo os dependentes. Caso você não se enquadre na lei, o próprio programa emitirá um DARF para você fazer a devolução desse auxílio emergencial, tanto o auxílio emergencial quanto o residual. Além do elemento auxílio emergencial para base de receitas, a pandemia trouxe muitas outras dificuldades para os contribuintes. A demanda está alta nos escritórios de contabilidade. Muitos contribuintes alegam a grande dificuldade em obter essa documentação necessária para preenchimento. Em virtude dos órgãos públicos, muitos deles apenas forneceram através da internet, através online, e muitos sentem essa dificuldade. Ano passado, o prazo foi para o dia 30 de junho, e muitos desses clientes estão achando que o prazo ainda é esse. E aí o reforço, prazo final para entrar na declaração do custo de renda 2021 é 31 de maio.